Partir para não mais tomar Ao mesmo ponto de alugar Dentro da nossa amizade Perdoa, não entendi Tu deixares-me ficar aqui De olhar lavado em saudade Perdoa, não entendi Tu deixares-me ficar aqui De olhar lavado em saudade Venho a ser do curtir Para quem fico pelo menos vivo Vou ficar sem-te amigo Condenado à solidão Tendo apenas a missão De um dia em ter contigo Condenado à solidão Tendo apenas a missão De um dia em ter contigo Desejar o teu regaço Da lucidência ao inferno Coisas de imensas vão Nos meus peças de amor Eu fode ao tempo Coisas de imensas vão Nos meus peças de amor Coisas de imensas vão Para a água do cabelão E mais um fã E mais um fã Maldíssimo Maldíssimo Mas para o teu coração Maldíssimo Maldíssimo e ali em contigo Logo e ali em contigo Juntos se inscreva Quós erg Obrigada.